E aí, meu nome é Carlos Bruno, eu sou do Sarau Solidões Coletivas, tô aqui com o Zé Ricardo Maia, a gente tá aqui apoiando o movimento, o evento multicultural sem nome E pra começar eu tenho nove livros publicados e eu vou ler um poema do meu mais recente que se chama O Nada Temperado Corégano, Receitas Poéticas para um País Sem Poesia e com Crise na Receita E pra gente começar, a gente vai começar com uma bem de inverno chamada Inverno Íntimo Entra, Senhor Inverno, bem-vindo ao meu Inglô Eterno Comemoremos os ventos intensos de teu tempo, de nosso sereno momento Guardei tua taça gelada no freezer das minhas emoções pálidas Oferto-te como aperitivos Engels, Marx, Che Guevara E outras carnes abatidas, outras utopias acabadas Que mantivem aqui a tua espera no meu congelador Enquanto nos revemos o outono morto leva as folhas caídas Leva as esperanças perdidas, leva a minha vida, leva a minha vida Tim-tim, um brinde pra dor, meu frio Senhor Não, não comemoremos a tua chegada inverno íntimo Pois nunca partiste, há em mim uma neve que insiste, resiste Há neve insolente, talvez seja uma lágrima de sonho congelada Um gelo ardente que não se apaga jamais Se infrige do camarada, existe um frio em mim que sempre te abraça Uma primavera negada que só ameaça Como flor que não desabrocha Que já amanhece morta Já amanhece A aurora desolada Tim-tim, um porre pra eternidade Gelada em felicidade Bem, estamos no ano de política Como todo ano de política, muita gente estranha vem abraçar a gente Esse se chama Promessa Desfeitas 4 de política Vinha sempre aqui, todo humilde, em busca de atenção Pedia licença, entrava em minha casa e repetia sempre o seu nome Candidato político Me achava importante, me nomeava seu eleitor Dizia como o voto mudava a consciência da história Me falou sobre revolução, mas me desfiz de suas palavras Em troca de um saco de cimento e umas moedas de centavos O meu voto ele comprou Depois do tal empossamento Nunca mais ele voltou Ficou todo importante Virou o centro das atenções Mudou até de nome Político eleito Quando o vi assim Pensei até ter visto um camaleão E foi então que aprendi Que saco de cimento não faz casa E que moeda de centavo Não faz milhão Mas após 3 anos e meio Do acontecido Não foi que o desgraçado voltou? Com um sorriso amarelo de humildade Invadiu minha casa e como se me enganasse Trocou de nome Candidato à reeleição Foi então que me irritei E disse que suas palavras não desfazem seus anos de má administração E que suas promessas desfeitas não lhe dão o direito de acusar a oposição Pois agora eu aprendi que o eleitor que vem de voto dá direito de ladrão comprar o nome de candidato à reeleição Boa noite a todos Agradecer o evento sem nome Multicultural sempre muito bom Eu trouxe até um outro que está programado para mais tarde Fica guardado Mas eu tive que pegar uma do meu amigo poeta O último adeus É o segundo, Bruno? É o quarto O último adeus O quarto livro do Bruno Folha seca Ingenuidade levada como folha seca Nos ventos silenciosos do outono O ousadia desabrochada como orquídea Nos jardins coloridos da primavera Sonhos nublados como dia frio Nas tardes curtas de inverno Desejos amadurecidos como sol Nas tardes quentes de verão Quatro estações Um adolescente Tem uma guitarra elétrica Durante muito tempo Surve tudo o que eu queria ter Mas ei, mãe Alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Mas ei, mãe Tem uns amigos que estão com mim Eles são legais Além do mais Não querem nem saber E agora lá fora Dois milha, uma e já Milhas e milhas e milhas Tudo quer rogar Por essa terra de gigante Seja o risco e o suor Faz o tempo que tu é uma banda Pagar e a inteligência Pagar e a inteligência Eu já não esquento a cabeça Durante muito tempo Durante muito tempo Eu podia ser o aerosol que eu sabia fazer Mas ei, mãe O mais que a gente não conseguiu O mais que a gente usa Há sempre alguma coisa que a gente não consegue entender E agora lá fora E agora lá fora E agora lá fora Dois milha, um milha, um milha Amigas e milha De qualquer lugar Nessa terra de gigante Maria Cantando um milha Da cada llevante E a vivante Quando a nuarte A propaganda de relig areas As revistas As revoltas As conquistas Da juventude São heranças São motivos Pra mudanças E a difundir as forças dos nossos livros A gente, a barriga, a roupa suja Esquerda que o tempo mude Nessa terra de gigantes A dor que nasce diamante A gente repede, é uma banda Uma propaganda de refugiados A gente, a barriga, a roupa suja 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 A建ção O que é isso? Aplausos Amém. 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 Pô, vou tocar uma música minha aqui. Sem corda é chato, mas dá pra fazer. Tá dando pra ouvir direito aí? A voz também? Porque eu não tô acostumado a ficar tão perto do microfone assim. Mas tá bom. A voz também não é chata, mas dá pra fazer. É verdadeira barriga que eu saí, eu morro mas vale pra fazer. Sando da pessoa, é que está slipuike haut sime. Salta de jovens que o meu carro se envolvam Nas pensamentos, na sua cabeça e embalam Céu, o povo, o povo, te pareça Agradecer o espalho que está sentindo E quando eles falem que a casa está sonhando Eu não sei o que dizer Eu não sei Eu não sei o que dizer Eu não sei e e e e e e Amém. 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 Quer virá clavar uma boa? Amém. Se não é o meu bem, pode me entender que eu estou bebendo Mas se você quer brigar, viaja aqui com isso, estou sofrendo Se não é o meu bem, pode me entender que eu estou bebendo Se não é o meu bem, pode me entender que eu estou bebendo Mas se você quer brigar, viaja aqui com isso, estou sofrendo Se não é o meu bem, pode me entender que eu estou bebendo E não peças, não peças com paixão pelas minhas trevas Pois a noite em mim não permite o som de sentimentos Nobres, pobres, em corações vazios, fatios como os seus Trazes a radiação de um verão eterno, mas me guardas apenas como um fútil dia de praia Em teus sonhos iluminados, só assombra a pele que descascou de teu corpo Não queira sangue de um vampiro esquecido Se saiu da madrugada e perdeu-se na tarde da rotina Meu amor é um silêncio no caixão, dormindo ao lado das cinzas de uma foto queimada Soraya queimada E deixarei, deixarei as suas cinzas partirem com minhas lembranças E basearei o cálice de suas palavras E dançarei a falta do seu adeus sem tropeçar E celebrarei mais uma vez, nunca mais você E celebrarei mais uma vez, nunca mais você A pedido do Ronaldinho, a gente vai declarar um poema meu que é meio polêmico Chamado Foda-se, por outras palavras poéticas Esse se chama Vida ao Saco, então Foda-se Lembrando que os livros estão à venda ali, tá tudo baratinho Tem livros de R$2,20 a R$30, vamos lá Meu Deus, meu Deus Quero escudar toda essa porra Então eu quero que se foda toda essa porra Então feche ela um jeito e eu não vou mudar Mesmo que tu queira, não adianta chorar Quero que se foda toda essa porra Então quero que se foda toda essa porra Não, não encontra a vida Onde ela está? Onde ela está? No gole da bebida que deixe cair? No sucesso da palavra Foda-se Na maconha que a sociedade fuma, mas não traga Onde será? Onde está a vida? Onde está? Foda-se, foda-se, não encontro vida nas palavras A palavra vida jaz nos dicionários Fracasso e destruição, acompanho os fracassos diários A vida é um saco, então foda-se Foda-se, coço meu saco e a vida passa A vida passa, a vida passa Dívida, dívida, vida, 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 vida A vida ainda passa, então foda-se Foda-se, coça, 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 Uma dança a mais Um coração vazio Uma bebida gelada Pra me aquecer do frio Bebo demais Bebi demais Sorrindo sozinho Nessa noite Enlorada Abraçada a garrafa desse estranho vinho Ilusão fermentada Em doses cabalares pra mim No mato um bicho No mato um bicho Incapaz de palavras Sensatas Anestesiado sou poeta que não fijo Mais uma farsa inexata Sou fortaleza armada Que só me atinjo Uma dose a mais Pra mais um coração E um tolo capricho Uma festa Insensata Que a felicidade Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Promessas Grande negação Mais uma Mais uma Mais uma Menti Meus abraços De fazendo promessas de absolução Uma Mais uma Mais uma